SEGA 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 Estou em um caixão, envolvendo com armas. Isso é uma forma muito parecida para morrer. Ah, ele vai novamente. Vem a resta, Shakespeare. Come in, Stark. Can você me ouvir? Ensign, nós estamos em negócio. A suit funciona! Sim. Estes homens tiveram certo para você. Você poderia construir grandes armas para eles. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cada jornada começa com um passo, Stark. Ready? Ok. É só uma porta. É só uma porta. Isso deve ser fácil de lidar, certo? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. I could make a hell of a shockwave if I drop from here. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL